E aí pessoal do VGBR, eu sou o Johnny Laps e eu vou mostrar pra vocês o beta de Nyo Que tá disponível aí pra baixar na PSN pra testes Já tinha lançado um alpha, o alpha mostrou muito do jogo, mostrou coisas bem interessantes O combate é totalmente inspirado na série Souls, então se você curte Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne Provavelmente você vai gostar desse jogo com o tema de samurais, yokais e folclore japonês E eu vou mostrar pra vocês o tutorial, que já dá pra entender bastante coisas, principalmente relacionadas à estética do jogo E não só a estética, mas também como a jogabilidade dele Vou começar pegando a espadinha de madeira aqui Tá, ele, como a maioria desses jogos aí da série Souls, ele também tem ataque médio e ataque forte O ataque médio ele gasta menos estamina, o ataque forte gasta mais estamina Se você não tiver estamina, ele fica cansado e você pode tomar um ataque mais forte do inimigo Então você tem que gerenciar a sua barra de estamina, sua barra de Ki aqui no caso Mesma coisa, locar os inimigos Nesse jogo igual a série Souls também é bom você enfrentar um inimigo por vez Não acumular inimigos porque começa a ficar perigoso E aí você tem uma esquiva aqui também Defesa Uma das coisas diferentes que vai mostrar agora nessa parte do tutorial É que você tem as posturas Segurando o R1 aqui, ó Tá vendo ali? Triângulo, quadrado Postura alta, você bate mais forte, mas gasta mais estamina Os ataques são mais longos e demoram mais Postura média, é o meio termo, né? Você ataca rápido e meio Fica o meio termo entre velocidade e dano E a postura baixa você ataca mais rápido Todas as armas nesse jogo, tem vários tipos de arma Você usa essa postura alta, a postura média e a postura baixa E aqui o primeiro que ele pede, se não me engano, é a postura É, me pede a postura alta Vamos lá Postura alta é porradão Eu joguei praticamente o Alpha tudo com essa postura Agora a postura Muda também as animações dos ataques Postura baixa Mais rápida, menos dano E por final Postura média Tá, isso aqui é uma coisa que eu não tinha entendido muito bem Quando eu joguei a primeira vez Que você tá atacando aqui Quando tá voltando você consegue recuperar o seu Ki E aí você consegue bater mais Você tem esse momento aqui Isso fica bem legal no gameplay Porque você tem que gerenciar o quanto você gasta E o quanto você vai recuperar do seu Ki Tá, purificação Isso aqui é meio chatinho de fazer Isso aqui é lá E é isso pessoal Esse foi o tutorial de Nioh É um jogo bem legal Tá aí pra você baixar Na PSN E vale a pena pra você testar Eu acho bem interessante esse estilo de jogo E essa versão beta já tá bem próxima Eu acho do que vai ser o produto final Eu vou tentar depois mostrar um pouco mais do jogo E vai ter texto também no VGBR.com Então siga a gente aí nas redes sociais Facebook, Twitter E lá no site Pra ver o que a gente vai falar sobre esse beta do Nioh Um abraço pra você E tchau 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 Tchau